E aí galera, bom dia Estamos aqui no posto Pau de Vela Conhecido posto Pau de Vela Próximo dia em fevereiro de Santana Santos Tempo Vamos Abastecer aqui Olha o geralzinho pra vocês dar uma olhada aí O pátio aqui é muito Tem uns lugares aqui que é muito ruim O buraco aqui De novo Fazer a volta aqui Estive ali no Maico Pinturas Ele não tava ali Daí eu só Conheci um pouquinho com aquela espianóia Que fica ali Galera, gente boa O lugar pra vender droga Aqui, rapaz Três minutos que eu desci do caminhão ali Já ofereceu três Três caras vêm oferecer pino de cocaína Pra mim Não quero não, não quero não Trouxe aí pra otário Aí eu Dei dez quilômetros pro menino dobrar um monte de cinto Que tava lá dentro da carreta Ficou lá em cima E... Cara, esse posto aqui é... É tenebroso Porque tem de tudo aqui, ó Molecada vem pulir cabine, regular freio Fazem de tudo aqui nos caminhões Inclusive, opa Tem segurança aqui Fica andando direto aqui dentro do posto Mas é... É muito movimentado Muita gente Vem oferecer rato Vem oferecer Telefone de celular Regular freio Mangueira Peça Se quiser Vem te oferecer É muita gente Muita gente E... Dois minutos que eu parei ali E que eles fervam Que nem urubu no caminhão, sabe? Querem que eu vender CD Vender celular Eles querem dinheiro De uma forma ou de outra Vem em três E oferecer cocaína Pó... É... Vino de cocaína É... Não vou nem entrar no mérito da questão Porque... Simplesmente falei Olha um adorno ali, ó Haha Parceiro Lá você sei também Chinelo Então é... É infestado, assim De gente aqui, sabe? Eu... Sinceramente Eu não gosto daqui, cara É um lugar muito, muito cheio De coisa Muito movimentado Muita molecada Rodando Você para o caminhão Eles vêm em cima Trabalho Tem bastante trabalho Mas... É... A maioria que vive de rolo De rolo De esquema Que oferece Jiganga Tranqueirada aí Olha, não é fácil Sai fora daí É um lugar que não me... Não me simpatizo Valeu, galera Deu uma voltinha no pátio Para vocês verem lá O famoso Pode ver ela aí Próximo de Feira de Santana São nove e cinquenta e seis da manhã Hoje, dia 15 15 de seis De dois mil e quinze Fechando o vídeo Um abraço Que é a celular Diário de bordo De um caminhoneiro